Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A proposta que agora debatemos, ou as propostas, foram examinadas pela Primeira Comissão, fui relator desses projetos de lei e nessa qualidade estudei os pareceres e respostas dados por várias entidades e coloca um problema, e funciona um problema importante e essencial para a confiança nos tribunais e na Justiça. Todos sabemos a raiz desta iniciativa ou destas iniciativas, a raiz é o mais lamentável que se possa imaginar, na verdade é inimaginável e aconteceu diante dos nossos olhos. E só um acaso, realmente um grande acaso, é que permitiu que se descobrisse que tinha ocorrido o que agora sabemos, mas ainda não sabemos, porque numa reunião com o Sr. Presidente do Conselho Superior de Administratura e do Supremo Tribunal de Justiça, tido aqui, que teve lugar no Senado, na Sala do Senado, foi-nos prometida a auditoria, foi prometido o envio da auditoria realizada para saber qual o estado da distribuição à escala do território nacional, o que ainda não ocorreu muitos meses depois. Portanto, a nossa sabedoria, digamos assim, que teria que ser importada, é insuficiente para emitir um juízo fundado, pelo menos, nesse documento, e na verdade não temos outro, uma vez que não fizemos nós próprios diligências para apurar o status quo. O que sabemos, no entanto, é bastante para equacionarmos o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que deve ser feito por via legislativa e o que não deve ser feito por via legislativa. Como ainda agora foi lembrado, as auditorias ao velho algoritmo, porque esse algoritmo é do início do século e os algoritmos envelhecem, devem ser uma coisa habitual, banal, não há razão nenhuma para não serem feitos regularmente e têm que ser feitos por quem saiba. Não são feitos pelo Conselho Superior da Mastratura ou o Conselho Superior dos Primeiros Administríveis Fiscais, têm que ser feitos por peritos devidamente credenciados e que passem pelos elos todos, verificação de idoneidade, etc., etc., não pode haver segredo para eles em relação a esse segredo de Estado que parece ser o algoritmo da distribuição nos nossos tribunais. Esse é um problema que se coloca, mas que não requer intervenção legislativa, uma vez que isso se pode fazer através de mecanismos de determinação por quem é competente e de acatamento, naturalmente, porque não é concebível, outra situação. O segundo aspecto a ter em consideração é fazer o teste, um velho teste que é recomendado aos legisladores, que é o de ser possível obter benefícios ao nível do escrutínio e da transferência do sistema, alcançados através de soluções mais simples ou com menos impacto no trabalho diário dos tribunais. Como assinala o Conselho Superior do Ministério Público, é preciso que isto seja dito, senão ficamos a julgar que disse o que não disse. O Conselho alerta a Assembleia da República para que a solução proposta prevê, supõe, assenta no pressuposto de que os atos processuais e a distribuição em particular são praticados em suporte físico, quando hoje, desde há anos, estou a citar, o processo judicial já é um processo eletrónico e a distribuição é um ato praticado exclusivamente por via eletrónica. Não voltemos, nem podemos voltar, nem é concebível que voltemos ao papel. Podemos, evidentemente, e isso não é difícil. Aliás, julgo que o Conselho Superior da Administratura e o Conselho Superior do Ministério Público podem tomar medidas organizativas da maneira como as distribuições fazem para terem registros mais completos de quem interveio, quem esteve, o que fez, quantas vezes inseriu, que é para evitarmos situações desagradáveis e, na verdade, pior do que isso, que é um sorteado ter um parceiro permanente e eterno e acontecer em situações como a que aconteceu no Tribunal da Regulação do Porto, com uma senhora magistrada a declarar que tinha assinado de cruz, que é uma coisa também inimaginável, mas pode acontecer. Portanto, senhor Presidente, nós não podemos acompanhar uma operação legislativa cuja necessidade não está demonstrada e podia ter impacto burocrático no funcionamento dos tribunais. Muito obrigado. 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 Obrigado.